Hoje é sabadão, previsão de 40 graus Hoje chinelão, sem camisa, engole no puro Do largadão, de cordão, que vale uns reais Vida rica, jeito de vagabundo Pois é, faz tempo que eu não uso o boné De cabelo cortado fica mais chamoso Com seleta fina do bigode grosso Corpo lacrado, mais fichado que os muros da rua Sempre guardado pela proteção do céu Azul, igual a lente da minha lupa Combina com o disfarce que eu fiz lá no Manoel Que eu tô na régua, dentro da beca Cê tinha que ver, o degradê, do malandrê, de SP Tô de paulista, dia de festa E o cartão preto, bato na testa De quem pagar pra ver Lembro dos truta, de milho e ducas Irmão de rua Quem pagou pra ver Que o sol é fera, que o Deus traz papel